O PECP é um serviço que nasce com uma ideia e uma intenção, que é trabalhar a atenção preventiva, promoção e atenção à saúde, e que ao longo da sua trajetória também trouxe as famílias para dentro desse espaço em prol da transformação social. Em 1955, quando um grupo de médicos e empresários resolveram construir um hospital, suas esposas e amigas delas se juntaram para poder arrecadar fundos para a construção. Já em 1969, essas mulheres foram para a comunidade de Paraisópolis e começaram a trazer as crianças para serem atendidas aqui no ambulatório do hospital. Em 1971, o hospital é inaugurado. Fizemos um estudo na Enfermaria da Pediatria Assistencial e vimos que muitas dessas crianças eram reinternadas. E vimos que a gente teria que trabalhar com prevenção e promoção. Dessa forma, resolvemos ir para Paraisópolis e o voluntariado arregaçou as mangas, começou a captar de novo recursos. E hoje nós temos um programa dentro da comunidade de Paraisópolis com mais de 5.500 metros. Nesses anos todos, já foram mais de 6 milhões de atendimentos. E temos a certeza que estávamos no caminho certo. Nossa, foi muito bom aqui para mim. Aqui foi um lugar que eu consegui sair do mundo, lá fora. Aqui eu consegui dar mais carinho para os meus filhos, ser uma mãe que eu não sabia o que era ser mãe. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, contando essa história, porque se não, se eu estivesse no mundo lá fora, eu já estaria morta. O programa hoje se divide em 6 núcleos. Arte e comunicação, núcleo de educação, núcleo de esportes, capacitação profissional, saúde e serviço social. Por que eu não posso ser alguém dentro da favela? Hoje, além de ser fotógrafo e diretor de fotografia, eu tenho um projeto chamado Projeto Clique na Favela, que é dar um curso de fotografia para a molecada aqui dentro da comunidade. Eu sempre tive um sonho de mudar de profissão, aí os filhos cresceram e eu comecei a participar das oficinas de beleza, de cabeleireiro, eu fiz curso de design de sobrancelha, manicure, fiz barbeiro. Sim, foi só fazendo curso e se aperfeiçoando, e há oito anos que eu deixei de ser doméstica. Então, o que vocês estão fazendo é muito mais do que proporcionar algo para nós, é inserir quem é marginalizado novamente, digamos, na sociedade. Mudou radicalmente, mudou tudo. Os meus filhos, eles têm uma patologia neurológica crônica, e a música é um fundamental para o desenvolvimento do cérebro. E eles hoje são outras crianças. Hoje a gente tem vários meninos que estão aqui com a gente, que estão fazendo oficinas aqui, que passaram por aqui pequenininho, que estão retornando, né? O que eles levaram daqui, eles estão trazendo para passar para outros meninos. Tem uma música, né, que é viver é partir, voltar e repartir. Quando eu vim fazer curso aqui, eu era novinha, mas você já sentia a humanidade, que iam na minha casa, no dia de apresentação, que eu não estava me sentindo bem, e perguntar por que eu não estava me sentindo bem, por que eu não ia. Então, assim, e elas motivam a gente para a gente fazer a mesma coisa, passar o que a gente recebeu para o próximo. O programa A Estatividade Paraisópolis transformou vidas, transformou famílias. Ele veio aqui para mudar a nossa situação diante favela e hoje comunidade.